Ele é formado em Administração de Empresas e técnico em Contabilidade. Por indicação do deputado Coronel David, convidamos para receber a comenda do médico legislativo, Lozani Moreira Cardinal. A unidade de Ada é formada em Pedagogia e postulada em Neutro-Pedagogia. Iniciou sua carreira profissional no magistério e no programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Atualmente, ela está na direção do Centro de Educação Infantil Nosso Lar. Senhora Lozani Moreira Cardinal, está sendo agenciada pela comenda do médico legislativo, por indicação do deputado Coronel David. Música Com indicação do excelentíssimo senhor deputado Eduardo Rocha com o título de cidadão sul-pato-grossense Convidamos o agraciado senhor João Pedro Alves Bom federal internacional de Sertanzinho, São Paulo Em 1988, ele mudou-se para Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul Empresário do ramo de transporte e enfrentamento de passageiros Junto com seu pai, iniciou suas atividades em Mato Grosso do Sul prestando serviço do setor sul-pato-grossense Com indicação do deputado Eduardo Rocha Para receber o título de cidadão sul-pato-grossense Convidamos o agraciado Ângelo Chaves Guerreiro Ângelo Guerreiro é natural presidente de verdade Presidente Bernardo do estado de São Paulo Em 1985, mudou-se para o Mato Grosso do Sul Empresário da Boa, voltou à cenaria paulista O que fabricava e exportava seus produtos De couro para outros estados e países Ele foi vereador de Empresário da Boa E releito com o maior número de votos da história